A aba abriga atualmente mais de 200 animais, cães e gatos, filhotes e adultos que foram abandonados pelas ruas da cidade. Os gastos mensais para cuidar de todos esses animais são grandes, por isso a entidade busca ajuda da população de várias formas. Uma delas é colocando os animais para adoção. As feirinhas de adoção da aba acontecem todos os sábados no calçadão da rua 20. Mas para adotar um animalzinho é preciso estar ciente das responsabilidades que este ato vai trazer. A maioria das pessoas vem, pegam, não sabe que chora, que dá trabalho, que fica doentinho e que é responsabilidade da pessoa. Às vezes a pessoa vem aqui e adota um animalzinho, passou seis meses, oito meses, um ano, o cachorrinho fica doente e acha que nós somos obrigados a cuidar desse animalzinho. Não, o que a gente tiver na ONG a gente ajuda sim, mas a responsabilidade é de quem pegar o animal. Tem que cuidar direito, tem que saber que é um bichinho que precisa de comida, precisa de medicamento e vai dar gasto. Isso, precisa do veterinário, precisa de medicamentos, uma ração boa, precisa de todos cuidados como se fosse um filho. Então, quem pegar tem que ter consciência e é claro, quem tiver em casa também tem consciência de cuidar, não deixar ter filhotes aí sem ter como cuidar, tem que ter responsabilidade. Isso, porque a castração, quem adotar um animalzinho aqui comigo, a gente dá a vacina, dá o vermífago e dá a castração gratuita. Quando é filhotinho, eu já agendo para daqui uns seis meses, que pode ser a castração. Aí as pessoas têm que levar o cachorrinho para ser castrado, aí a gente dá essa castração gratuita. Existem várias formas de ajudar a ABBA, uma delas é não abandonando animais nas ruas, é cuidando dos bichinhos que você tem em casa, principalmente fazendo a castração. Existem outras formas também, fazendo a doação de jornais usados, participando, ajudando, comprando as promoções entre amigos no valor de dois reais, muitas formas de ajudar. Mas olha gente, não esquece da sua responsabilidade não, se você tem animais, leve para castrar. A ABBA também te oferece esse serviço, busca as informações. A ABBA também te oferece esse serviço, busca as informações.